Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos ganhar essa guerra aqui, vai Vamos ganhar essa guerra aqui, vamos mostrar para os caras quem é que manda aqui Vamos mostrar para os caras quem é que manda Conversão? Eu estava convertendo em algum lugar? Finalmente eu perdi esse combate aqui, estou ok, o que é que o cara fugiu Essa sede aqui finalmente caiu, né? Venha para cá, por favor Agora venha para cá, por favor, e pegue isso aqui, por favor Mano, ok, thank you Ah, não é legal essa parte, 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 não é legal, não é legal, não é legal Filho da mãe Vou querer perder isso aí agora não, viu? Não vou querer perder isso aí agora Porque não é legal essa parte Porque não é legal da sua parte Reuni esses caras aqui, por favor Thank you Sério? Eu ganhei só aquilo de worst core? Tipo, eu dei stack wipe nos caras aqui, eu ganhei só isso de worst core? Tá zoando com a minha cara Feed aqui, por favor E Aragão já vai ter sido cuidado com o sucesso ali Ah, esses lugares aqui já fiz seave também Ah, deixa eu reunir meus exércitos Isso aqui? É, as ações coloniais já cuidaram de que deveriam cuidar, né? Estou ok Esses exércitos aqui dentro dos barcos E fazer o que eu devo fazer SIS Eu acho como é que tá? Tá controlado Ahm Mandei daquele jeito, galera Porque Dois exércitos vão fazer SIS Aqui, dois exércitos vão fazer SIS Aqui O último exército ele vai fazer SIS Aqui, mas além dele fazer SIS Aqui, ele também vai escoltar esses exércitos na trajetória Os exércitos menores, tá? Por isso que eu mandei eles daquele jeito O cara aqui tem SIS Não tem nada de SIS Tem um cara com dois de SIS Aqui pra ajudar nessa Perder cinto de prestígio Ou perder dez É, isso aqui, por favor Quero esse cara com dois de SIS Aqui, por favor A SIS aqui é mais rápido Thank you Ok Como é que tá essas disputas de sucessão aí? Nenhuma que me interessa Vocês, por favor, venham pra cá Pra cá Eu queria cair de uma vez por todas, né? Seria lindo Fábio dos produtos Ei Por que não? Vou atirar Brittany aqui também Da guerra de uma vez por todas Só pra ela parar de fazer zoeira Estou aguentando zoeira de Brittany Vou fazer algumas SIS ali em Portugal É, dá pra não fazer isso aqui, por favor Falando nisso Deixa eu colocar pelo menos um regimento aqui, ó Desse forte Pra que daí esse cara não faz Não é legal Essa parte Cara Vocês viram pra cá Vamos lidar com aquela Abaixo aqui, né? Cuidar dessas rebeliões aqui Porque senão minhas nações coloniais vão entrar em colapso Essas SIS aqui vão acontecer Perfeito Eu não estou aqui What? Virgulino? Quem é a festa de unido? What? Não entendi Prestígio Deixe para o estígio 20 pontos diplomáticos Tá bom, né? Mais batalhas navais aqui acontecendo Eu deveria estar de olho Se meus navios não estão sofrendo aqui um pouquinho Provavelmente esses caras estão machucados Esperar mais um... Vamos fazer um tique aqui Pode voltar a bloquear Enquanto isso Ei, Brittany Pague grana Sério? Por que? Nada Death Force Religion Ah, eu vou ter que fazer SIS nesse fucking Forte aqui então também Fala sério O que esse exército está fazendo aqui? O exército da Inglaterra e todo mundo aqui Os caras não saem dali É isso Está de boa O E-mail está sofrendo Os caras estão sofrendo um pouquinho, né? Estão sofrendo aqui um pouquinho Brandeburg já está fazendo o que ele deveria fazer ali Veneza está andando para ali e para cá Viena já foi feito SIS Provavelmente se eu quiser... Não, ainda não, né? Cara, você vai me dar muito dinheiro Muito dinheiro Eu posso fazer Humiliate com você Uau É lindo Humiliate For Reparations Retornar cores Na verdade, eu vou querer só retornar cores Pagar alguns pontos Tromáticos, mas Pontos extremamente bem pagos Olha isso, galera Tá Ah Espera Está me dando Exponsor agressivo para caramba É, não Então ainda não é hora de fazer isso com a Áustria Talvez eu devesse, inclusive Só fazer ela anular alguns tratados Ou nenhum tratado É, nenhum tratado não Talvez até Paz em branco com ela seja melhor É, a gente vai fazer isso com a Áustria Fazer isso com a Áustria Faremos paz em branco Eu preciso que isso aqui caia Ok, thank you Agora Você vai vir para cá Eu não quero batalhar com esses navios aqui Tá vendo? Tem 10 revships aqui Eu não quero, tá? Então, por conta disso Eu já vou Fazer minha paz aqui Cara, por que você não aceita? Menos 50 por ser a guerra religiosa Gotcha Pede For happy Nem isso Hum Deixa eu pensar, galera Ok Galera, vamos arrastar essa guerra aqui Vai Vamos travar essa batalha aqui Eles estão em uma desvantagem gigantesca Aqui, tá? Eles tem um cara com um flagship aqui O que dá uma boa vantagem para eles Na verdade Deixa eu ver 20 power, durability É um pouquinho mais de moral, né? Por conta disso Mas nós estamos massacrando aqui os navios deles Provavelmente eu vou perder heavy ships Oh, no Espero que vocês não tem 29% aqui já Whatever O que vai acontecer? Navios são feitos para serem perdidos mesmo, às vezes Mas não tanto Caramba Uau Os caras conseguiram What? What? Eu perdi, galera Por causa do fucking flagship Tá? Por causa do fucking flagship Nós perdemos aquilo ali Whatever Whatever 4% com eles Ah, uma coisa que eu quero fazer aqui É virar Defender of the Fate Sim, eu podia ter recuado, tá? Eu só não estava acreditando No que estava acontecendo ali Galera Por isso que eu deixei acontecer, tá? Meu Deus Flagship é muito OP Credo Olha essa batalha aqui Tamanho da batalha Credo Tá? Não faz isso aí não, tá? Permito fazer isso aí não Ok Ok Ahn Eles estão fazendo Apoitando ali Perfeito, ok Cuidado isso aqui para os meus amigos Eu posso até converter coisas Mas eu não estou afim E deixa aquilo ali acontecendo Perfeito, ok No way Galera Eu perdi todos os meus navios Tá? Por causa de flagship Meu Deus do céu Muito roubado Seguei realmente roubado Credo Ah, boa Tá guerreando aqui Gênero 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 Etc, beleza Qual é a parte do exército De Aragão Tá aqui, né Tá, agora eu tenho um problema Como é que eu vou chegar aqui? Gênero 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 É isso 15 Arm Tradition Me parece bom Ou o contrário Ahn Por que que esses F***ing eventos Só dá nessas horas, né Fala sério Tem um Caldita Aqui para fazer Não quero perder Arm Tradition Aí que tá Cris Agora não vou poder Demandar pontos E aí Alguma coisa Minha próxima tech Tá bem longe, né Tá ok Deixa eu abraçar Minha instituição De uma vez por todas Não, não vou abraçar ainda não Cara para abraçar agora Interessante isso aqui E caísse logo de uma vez Fizesse full stage E conseguisse tirar esses caras da guerra De uma vez por todas Cara Minha parte da liga tá Ganhando sozinho Nem preciso fazer nada Dá para parar com esse F***ing evento Deus do céu Nenhum cuclero fica bravo Não, não tem Quero relação diplomática Não quero global trade Eu não quero Muito autônomo e change F***-se Pagar mais caro no exército Mesmo e é isso Ter uma recuperação do manpower Terrível Cara O Capital das ações Ele não caiu Uau Finalmente caiu Passa para mim isso aí E tá para quem? Para Minha minha Ei Alcia A hora que você quiser fazer Passa separada A gente faz Verdade Dá demais Season em você Uau Os otoderps estão apanhando demais Nessa guerra Credo Todo mundo mirando Os otoderps lá Deixa eu ver como é que tá Minha Uau Suécia minha querida Tá feio para você Tá feio para a Suécia Ei Portugal Portugal ainda nem se entrega ainda Vou pedir para você De La Plata Conceder o Caribe Conhecer o Caribe Conhecer o Caribe Conhecer o Caribe Conhecer o Caribe E grana Demorar Vai dar para pedir isso tudo Deles não Os caras estão Convertendo Vem né Vem Aqui embaixo Tá ok Acho que o Fabio Siqueira Consegue lidar com aquilo ali Não é possível Seria lindo que esse fucking Seed aqui Terminasse logo Caramba Qual o problema Mais 64% Ah Kill né Obrigado A grana E dar War Reparations Force Force Religion Só Force Religion Só Force Religion Só Force Religion Mesmo Não preciso de grana Então É Whatever Force Religion Quando eu converter as coisas Vai ser melhor Tem Aragão Agora isso aqui vai ser muito complicado De obter de Aragão É muito complicado Não fizer mais Seis aqui Derrubar Todo esse exército Dele Tudo mais Eles não vão Estregar Nem a pau Travou de novo Não é possível Muita panzadinhas Trativos Eu vou ter Eu quero abraçar ainda Não tão caro Assim Legal Come on Man Entrega aí Vai É isso Claro Vai ganhar sempre Influência Benção Eletrics Etc 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 Vou ganhar Deit Prestígio Como é que Que era Isso aqui Por causa Do Papal Influência Olha em papal Influência E aí Você Vai Network Da Improving Volta Para Aqui É Deixa eu Fazer Um Cara Come on Deus do céu Qual O problema Por que É tão Difícil Ah Isso aqui é um Forte nível 3 Ok Lubec Já quer se entregar Pera aí Lubec Já tira Você Lubec É você Lubec Eu quero Force Religion E War Reparations Você ganha muito dinheiro É Eu quero Trade Power Talvez Trade É não Só isso Tá bom Grana Talvez Tchau Lubec Ganha muita grana Provavelmente Eu vou fazer Muito dinheiro De War Reparations Dele Pais Of War 0.24 Desde quando Lubec Faz muito Mais grana Que isso Lubec Faz muito Mais grana Que isso Compara Uou Seed De Lisboa Finalmente Caiu Né E aí Tá Consegue Atravessar Porque eu não tenho Controle dos mares Agora Ah God And E o inútil De Castela Quando ele pôde pisar Aqui Ele não Não fez Siege Da mãe Ah Portugal O que que dá Pra fazer Aqui Você nem se entrega Ainda Tanto que tá grandão Tá bom Perdeu 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 a Por favor Não faça isso Tá Meu exército Não quer Qual o problema Eu sei que você não ia Fazer o que eu tava pedindo Agora Tá Eu posso ainda Tá Eu ainda tenho a opção De pegar esses dois Aviões Com muito cuidado Traz eles pra cá Porque Simplesmente Eu não posso Não posso Me dar o luxo Agora de batalhas Gigantescas Falando em batalhas Gigantescas Eu deveria Estar Criando mais Havships Eu deveria Estar criando Mais Havships Vou passar pra cá E vou fazer Seja Nesses Mais dois fortes Só 10 de prestígio Ganhar um rest Em um monte de lugar E O Estado dos Papais Vai gostar de mim Perdeu 25 de prestígio Tex Modifier E Missionary Strength Com 1 de estabilidade Deus do céu Ai Unrest Que seja Hein Ué Que que foi? Não quer brincar? Tá amigão Vamos brincar Aqui nós dois Amigo Vamos brincar aqui nós dois Qual forte que tá me travando Qual forte que tá me travando Qual forte que tá me travando Ah, o de festa Nível 1 Ok Não vou gastar Pontos ali não Ah Mas Quanto exército daqui? Já tá aqui do outro lado Você Eu vou clicar Eu vou gastar pontos Porque eu quero tirar Aragão o mais rápido possível Da guerra E pra que eu tirar ele da guerra Provavelmente eu vou ter que destruir Ah O exército deles Eu não deveria ter clicado em ok Cliquei até sem ver Vou pegar o Próximas ideias aqui Até meio inútil pra mim Tem que ser muito sincero Não quero pegar não Ei Aragão E aí Ei Áustria E aí Não quero se entregar Mas por muito pouco Por muito pouco A Áustria não tá se entregando Aqui também Vem Então ok Galera Super controlado Meus aliados Praticamente estão ganhando a guerra Tá muito sossegado Vou encerrar Tá galera Meu nome é o Arca Como sempre foi um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau tchau